Hoje vamos falar sobre dois livros super recomendados para aqueles que estão dando os primeiros passos na educação financeira e no mundo dos investimentos, Pai Rico Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia. Vamos conhecer um pouco de cada um desses livros e seus principais ensinamentos que os tornaram referência mundial por décadas. Bem-vindo ao canal Monetizando, hoje então abordando dois livros que são referência em educação financeira, Pai Rico Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu diria que educação financeira é muito mais do que aprender a poupar, cortar gastos e conhecer os diferentes tipos de investimento. Educação financeira é, antes de tudo, uma mudança comportamental em relação ao dinheiro. A criação de hábitos mais saudáveis a fim de proporcionar bem-estar e segurança, hábitos e conceitos com o poder de impactar muito mais a sua vida do que saber qual a ação mais barata do momento ou o fundo imobiliário que está pagando mais dividendos. Por isso, estes dois livros são muito recomendados para você que está iniciando ou se despertando para a educação financeira e o mundo dos investimentos como forma de melhorar de vida e prosperar financeiramente. Vamos ver primeiro um dos mais conhecidos do gênero, Pai Rico Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Pai Rico Pai Pobre é um dos livros de finanças pessoais mais conhecidos em todo o mundo. Este é um best seller mundial com mais de 30 milhões de cópias vendidas. O autor é um conhecido empresário norte-americano. No livro, ele transmite de forma clara diversos conceitos relacionados a dinheiro e educação financeira, a partir de suas experiências pessoais. Ao longo de sua trajetória, Robert recebe orientações financeiras de seu próprio pai, pai pobre e do pai de seu amigo Mike, pai rico. Embora ambos os pais sejam inteligentes e tenham sido bem sucedidos em suas próprias carreiras, eles carregam visões muito distintas quando se fala em lidar com o dinheiro. A partir destas diferenças de pensamento, o autor reflete sobre o preparo da mente de pessoas bem sucedidas e daquelas com menor controle sobre as finanças. Talvez o principal dos ensinamentos que o autor traz é o de diferenciar o que são ativos e passivos para a construção de riqueza. Para ele, os pobres e a classe média adquirem passivos pensando que são ativos. Carros e imóveis financiados sendo dois grandes exemplos disso. Além dos juros pagos mensalmente às financeiras, você ainda gasta com manutenção, impostos, seguros, entre outros. Já ativos sendo bens e direitos que te trazem rendas mensais, como imóveis para alocação, ações que pagam dividendos, títulos de renda fixa que te pagam juros e demais. Assim, quem prioriza a obtenção de ativos consegue, com o tempo, gerar mais excedentes a serem reaplicados em ativos até o ponto de obter a independência financeira. Outra lição se refere a colocar o seu foco em direção ao sucesso da sua carreira ou negócio, de modo a aproveitar as oportunidades que surgirem. Os ricos investem o tempo livre na criação de novos negócios em busca de novos investimentos, que por sua vez possam gerar mais dinheiro. Enquanto que os pobres, além de desperdiçar dinheiro em passivos, também desperdiçam seu tempo com inutilidades. Antes de falarmos do próximo livro, quero te apresentar brevemente um aplicativo muito bom e que tenho certeza que irá gostar, que é o Idiomas. Idiomas é um aplicativo que você acessa resenhas dos melhores livros, não só de finanças, mas também de desenvolvimento pessoal, marketing, psicologia, tecnologia, biografias, entre outros. E o mais legal é que você pratica inglês ao mesmo tempo que estuda ou se diverte. As resenhas possuem o áudio em inglês, com texto em inglês e também em português. Com o link que está na descrição, você ganha 7 dias gratuitos da assinatura premium. Não é necessário informar nenhum dado de pagamento nesse momento, apenas o seu e-mail. Clique no link e aproveite. O homem mais rico da Babilônia, de George Claeson Por meio de parábolas baseadas na antiga Babilônia, o autor traz, de uma forma simples, diversas lições sobre como economizar dinheiro, investir e atingir a independência financeira. A sabedoria transmitida pela obra é baseada nas práticas de sucesso dos antigos babilônicos, que embora sejam de uma época distante, ainda são bastante úteis nos dias atuais, já que as leis que reginham o dinheiro na antiguidade são as mesmas de hoje em dia, segundo o autor. No total, são 11 parábolas, cada uma com uma lição importante a ser aprendida. O segredo do sucesso deste livro, ainda nos dias de hoje, é apostar em conceitos básicos como fundamentais no sucesso para alcançar os objetivos financeiros. Em uma dessas parábolas, intitulada de As 5 leis do ouro, estão os principais ensinamentos trazidos no decorrer do livro. Um desses ensinamentos está na primeira lei do ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Está clara nessa lei a importância de poupar, pois qualquer acúmulo de riqueza não é possível sem o cumprimento desta lei e que ainda não deve ser inferior a 10% do que se ganha. O ouro trabalha dirigente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. Essa lei trata justamente da aplicação dos recursos poupados. Antigamente, a ação da inflação talvez não fosse tão evidente, mas hoje investir não é somente para receber os juros do seu dinheiro, mas também uma necessária proteção contra a perda do poder de compra do seu dinheiro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Aqui fica evidente o cuidado que devemos ter em relação a onde aplicaremos o nosso dinheiro poupado. Você conhece bem o investimento onde está colocando seu dinheiro? Ou ao menos teve orientações de alguém que conhece? Ou escolheu aplicar porque virou moda nas redes sociais? Aplicar sem conhecer não é investir, é apostar. Eu diria que o homem mais rico da Babilônia possui mais ensinamentos ao longo da obra, mas talvez por ter sido o primeiro livro que li sobre o gênero, Pai Rico e Pai Pobre me impactou mais. De qualquer forma, os dois são ótimos livros e qualquer um deles é uma boa opção para a sua primeira leitura de educação financeira. Gostou das dicas do vídeo de hoje? Comente aqui embaixo. Obrigado e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!